Música Olá pessoas, tudo bom? Bem-vindos ao canal Andréa Simões Hoje eu vou falar de um assunto que é brasileiras que agem por impulso E vão lá em Síria, que está em guerra, para encontrar namorado virtual Me pediram falar sobre o assunto e eu vou falar Agora, nos últimos dias, uma brasileira chamada Juliana Cruz Apareceu nos noticiários que ela estaria em cárcere privado lá na Síria Aí se mobilizaram, colocaram em baixada e conseguiram localizar a menina Então, para quem não está sabendo do assunto, eu vou comentar uma reportagem aqui no G1 Jovem de Mato Grosso, que era considerada desaparecida após viagens de férias É localizada na Síria, diz o Itamaraty Juliana Cruz, de 24 anos, foi levada para a Embaixada do Brasil em Damasco Nessa terça-feira, dia 5 de dezembro A família dela havia procurado a Polícia Federal E registrado o boletim de ocorrência pelo desaparecimento da menina Basicamente foi assim, a moça conhecia um sírio que estava lá na Síria E eles começaram a ter envolvimento A moça chegou a comentar com amigas do trabalho, colegas, que ela queria ir passar férias na Síria E o pessoal falou, tipo, você está louca, não sei o quê E ela foi Parece que ela não avisou as pessoas Eu vou deixar tudo print na hora que eu editar o vídeo A família dela E foi Aí começou a ver no Facebook dela o check-in dela no aeroporto de Guarulhos Indo para a Istambul, o check-in dela no aeroporto de Istambul Mas não tem um check-in dela em chegada na Síria Parece que tem em Beirute, no Líbano Porque, se eu não me engano, não tem voo da Turkish, da Turkish Airlines De Istambul para Damasco, mas tem de Beirute De Beirute você vai de carro de ônibus, chega na Síria O Itamaraty localizou a menina A menina não deu tantas informações Então, eu vou falar somente isso Que eu vi nos portais de notícia A menina não voltou ainda para dar uma declaração De porquê e como ela foi parar na Síria Como não sabemos a verdade Então, eu não vou fazer juízo de valor não Porque eu não sei o que realmente aconteceu com essa menina Mas, não é a primeira vez que eu fico sabendo de um assunto desse Vocês sabem que já tem outros vídeos aqui no canal Que eu faço alerta para não viajar para a Síria atrás de namorado Porque está em guerra, gente É sério, sabe? O que leva uma mulher a ir se arriscar tanto Num país como a Síria Que está em guerra Para conhecer um namorado virtual O que leva? Eu acredito que as pessoas agem por impulso Motivadas por uma paixão A pessoa fica cega A pessoa não quer escutar conselhos A pessoa não quer ver opiniões contrárias Uma romantização da situação de guerra De amor de guerra De amor à distância De amor impossível Não calcular os riscos De se aventurar num país em guerra Que está muito longe de seu país de origem Eu não acredito que ela fale árabe A Síria, ela não é como o Brasil Que tem várias rotas de fuga, aeroportos Não, gente Por exemplo, de Damasco Que é a capital, tem Romes Que é uma cidade importante da Síria Só tem uma via E você passa quilômetros e quilômetros e quilômetros Sem ter nada Sabe? Não tem um posto de gasolina Não tem uma cidade É só a estrada e o deserto E o deserto da Síria Não é aquelas areias Tipo do Egito É um deserto de pedra De rocha Então você fica ali quilômetros E nessas áreas Tem muito terrorista ainda escondido Eles fazem bloqueios nas estradas Qual o risco que você, brasileira, tem Corre ao ir para um país Como a Síria em guerra Entrando pelas fronteiras ali Primeiro ponto Você é imediatamente Percebida como estrangeira Imediatamente A não ser que você esteja de burca De albaia De caldo Mais o contrário Não tem escapatória Sabem que você é estrangeira Estrangeira no país em guerra Você é moeda de troca Você pode ser feita refém Você pode ir para o tráfico de mulheres Você pode virar uma escrava sexual Do Estado Islâmico E de outros grupos terroristas Como a Al-Nasra E tantos outros que atuam na Síria Eu sei que nada que a gente fala aqui Nessas situações assim Tem valor Tem peso A pessoa não vai escutar Mas é É um risco muito grande E desnecessário Você coloca a sua família No desespero Por conta de De uma paixão Por conta de Não pesar As consequências Do que pode trazer De prejuízo Para você Para a sua família Se você é ferida Sofre um ataque Onde você está Caindo uma bomba Enfim Muitas coisas podem ser acontecendo Um país que está em guerra Com a presença de estrangeiros Ainda mais estrangeiros Que chamam muita atenção Como brasileiros Então, gente Vamos ter cuidado Eu vou deixar Na hora que eu editar esse vídeo Todos os prints Que eu tenho aqui no celular No caso Para vocês Entenderem Pensarem Então, para você Que de repente Está com uma horadinha Lá na cilha Está pensando Em fazer uma loucura Teve um tempo Uma brasileira No ano passado Se não me engano No Pará Que foi Não voltou Sumiu no mundo Então, você sabe Se está viva Se está morta Se virou Membro do Estado Islâmico Você é escrava Do Estado Islâmico Se está morta Quem sabe Sumiu no mapa E a última notícia Que você tem ideia É que ela foi Para a Síria Atrás de homem E essa moça Foi também O pessoal Achou O cara A família do cara Começou a mandar mensagem Para a família do cara Por fim Localizaram a moça Vamos ver Se ela dá Alguma entrevista Se a polícia Comenta o caso Quando ela retornar O Brasil Então, pessoal Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até a próxima Beijinhos E tchau E tchau E tchau E tchau Obrigado.